O Luxprime é uma empresa genuinamente brasileira. Somos fabricantes de iluminação de emergência, produtor nacional. A gente tem uma série de produtos com graduação desde IP20 até IP67. Toda a nossa linha de produtos possui 3 anos de garantia. Temos lançamentos como o mini bloco em 600, 1.200 e 2.200 lumens. Um excelente fluxo luminoso, um custo-benefício melhor do mercado. Temos aí a linha da luminária compacta, que é uma luminária 3 e 1. Ela pode ser portátil, instalada, sobreposta ou embutida. Uma linha completa, desde sistemas centralizados, sistemas autônomos, de 200 até 3.000 lumens. Iluminação de emergência é Luxprime. Acesse nosso site, interage em nossas redes sociais e entre em contato conosco.